Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver banqueiro na marmita vai tocar E sem o contato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o contato atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Música O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu Não vais botar Já enfeitei o meu Vais enfeitar o sorriso do velhinho Faz a gente se animar O sorriso do velhinho O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Volta na casa do velhinho, volta no meu lugar Volta na casa do velhinho, volta no meu lugar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, vai enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Volta no retrato do velhinho, volta no meu lugar Volta no retrato do velhinho, volta no meu lugar O sorriso do Belém vai pra gente trabalhar Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você O feijão subiu de preço, o café subiu também Carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você Ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, ai, Gegê, que saudade que nós temos de você O queijão subiu de preso, o café subiu também Carne seca andam por cima, não se passa pra ninguém Tudo sobe, 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 todo dia no cartel Só o pobre do Cruzeiro, cada dia décimo Ai, ai, ai Ai, Gegê Ai, Gegê Ai, Gegê, que saudade que nós temos de você Ai, GG Ai, GG Ai, GG, que saudade E gostei muito de você Gigante pela própria natureza Há quatrocentos anos a dormir São 21 estados, são teus filhos a chamar Na porta vem lutar, vamos trabalhar Queremos demonstrar ao mundo inteiro Que a todos que nos querem dominar Que o Brasil pertence aos brasileiros Que o homem vai surgir para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Pumiché que é o homem Vem de Minas das pateias do sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jornal Vamos democrata, gente baronil Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Juscelino, Juscelino, Juscelino Juscelino, Juscelino Pumiché que é o homem Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino, Juscelino é o homem Vem de minas das pateias do sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para as urnas Conto democrata, gente vai ao meu Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Do Brasil Varrê, 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 varrê Passarinha Varro em varro e a bandanheira O povo já está cansado De sofrer dessa maneira Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado Alerta meu irmão, vassoura conterrâneo Vamos vencer com Jânio Em toda a história do Brasil Nunca foi tão fácil escolher o melhor Para presidente da república Vote em Jânio Quadros O Jânio vem aí A sua marcha ninguém pode segurar O povo agora só confia na vassoura Para progredir, para melhorar O Jânio vem aí É a nova era que começa a desmontar Chegou a vez de todo o povo brasileiro Viver feliz e prosperar De leste a oeste De norte a sul Do Oiapoque até o Churim Oi, abram alas Oi, abram alas E o homem da vassoura vem aí 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 Já sei pra onde vou com a família Eu só queria, eu só queria Ver o homem da vassoura em Brasília O homem da vassoura vem aí Já sei pra onde vou com a família Eu só queria, eu só queria Ver o homem da vassoura em Brasília Ai, como eu ia me dar bem Nunca mais eu dependia de ninguém Ai, vai ficar tudo legal Em Brasília vai ter outro carnaval Depois de JK só serve JK Tem que ser bonzinho pro meu voto merecer Já no quadro está com o povo e vai vencer Depois de JK só serve JK Tem que ser bonzinho pro meu voto merecer Já no quadro está com o povo e vai vencer Chegou a hora da revolução A vassoura é o fuzil O voto é a munição A vassoura é o fuzil O voto é a munição Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É jango, é jango É o João Goulart Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É jango, é jango É o João Goulart Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É jango, é jango É o João Goulart Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar É Jango, é Jango É o João Com Jango no pensamento, Jango no coração Com Jango vou para as urnas, é voto certo na mão Com Jango no pensamento, Jango no coração Com Jango vou para as urnas, é voto certo na mão Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Goulada como seu continuador João Goulada, João Goulada, líder dos trabalhadores João Goulada, João Goulada, líder dos trabalhadores Com Jango no pensamento, Jango no coração Com Jango vou para as urnas, é voto certo na mão Com Jango no pensamento, Jango no coração Com Jango vou para as urnas, é voto certo na mão Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Goulada como seu continuador João Goulada, João Goulada, líder dos trabalhadores João Goulada, João Goulada, líder dos trabalhadores Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Goulada como seu continuador O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de terra no colo Trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, por ir Brasil, vai, o país todo Vai, por ir pra mudar Vai, por ir Brasil, vai, o país todo Vai, por ir pra mudar Vai, por ir pra mudar O Brasil precisa de um Brasil novo O Brasil precisa de gente que vive Do lado do povo O Brasil precisa de um pra e de poe Garra e vontade, coragem e lealdade O Brasil precisa de rival e a luta De inteligência e não da força bruta Vai colorir o Brasil Vai o país todo Vai colorir pra lutar Vai colorir o Brasil Vai o país todo Vai colorir o Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL RELEGER A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENTREDIVENDO BOTE E SA ESTRELA A CIDADE NO BRASIL Agora eu quero você, te ver torcendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre trabalhador É o desejo dessa gente, querer um Brasil mais decente Ter direito a esperança, e uma vida diferente É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, é só você querer Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula É só você querer, é só você querer E amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula Eu quero Lula Não adianta tentar e me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer, ninguém domina O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo Presidente, ele sabe governar com coração E governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de Lulas, povoantes de Brasil Homens e mulheres, noite e dia a lutar Por um país justo independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Por um país justo independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Nós estamos aqui de novo, cantando Um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo, lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás. Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais. Meu Brasil novo, o Brasil do povo que o Lula começou. Vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor. Ela sabe bem o que faz, ela já mostrou que é capaz. Ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais, quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. É a mulher e sua força verdadeira. Eu tô com Dilma, uma grande brasileira. É a mulher e sua força verdadeira. Eu tô com Dilma, uma grande brasileira. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais, quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. Lula tá com ela, eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais, quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez. Por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em luta. Em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado. Tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança. Com muito mais futuro. E muito mais mudanças. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh, Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. Coração valente. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a nação grita Bolsonaro, um homem de coragem, um homem que é do povo. Essa é a hora do Brasil avançar, todos em uma só voz, Bolsonaro pra mudar. Esse é o momento de sorrir de novo, com a força do povo, um gigante a acordar. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. 17 pra mudar, 17 pra sorrir, é o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. E a vontade de ajudar o povo, tá no sangue, tá no coração. O Brasil todo pediu, agora é Bolsonaro avançar, Brasil. E a vontade de querer mudar, tá no sangue, não dá pra esperar. É Bolsonaro o que eu quero, pra fazer valer a pena a ordem e o progresso. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. 17 pra mudar, 17 pra sorrir, é o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. 17 pra mudar, 17 pra sorrir, é o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. Lula é o cara, o cara é o Lula, o coração da gente que te impediu. O Lula é o cara, o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer, a sua história se parece com a de tanta gente. É Lula! A ver a dizer, tempo bom pra se viver, pois você é diferente. A de vir o sol, nosso povo vai brilhar, o Brasil todo te chama. A esperança tem nome, o Brasil da esperança é você. Bora Brasil! Lula é o cara, o cara é o Lula, o coração da gente que te impediu. Lula é o cara, o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz o coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Lá na minha casa, tem um pé de esperança, tá guardado na lembrança, Oração pede você. Lá na minha casa, cabe um país inteiro, o meu povo brasileiro, Canta pra você voltar. Eu peço a Deus, pra trazer alegria de novo. Só quem viveu, sabe bem o que passa esse povo. Já dá pra ver, sei que tudo vai ser diferente. Pois só você, sempre fica do lado da gente. Eu quero ver, Lula, 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 Quero ver, Lula, 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 Vem de dentro eu sei De novo um sentimento Por muito tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez, oportunidade Pra sorrir e brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Lulalá, com dignidade Lulalá, com dignidade Agora vamos junto O Brasil não aguenta mais esperar Chega de sofrer e pra renascer A esperança é Lulalá, lá, lá A esperança agora é Lulalá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é Lulalá Quero de novo ser feliz A esperança agora é Lulalá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é Lulalá Quero de novo ser feliz É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito Agora é o amor Deixa o coração chamar O Brasil tem jeito é Lulalá Lá, lá, lá A esperança agora é Lulalá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é Lulalá Quero de novo ser feliz Quero de volta ao meu país Lulalá, Lulalá 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 Lulalá